Bom, em cima disso que a gente tá falando, Adilson, a América já tá com uma alternativa aí, já pensando pra montagem desse elenco pra próxima temporada, Martins? Com exclusividade, uma informação do nosso companheiro Tiago Reis, seu nome, seu bairro, o América tem aí tratativas iniciais com o goleiro Jailson, ex-Palmeiras, acertou com a diretoria do Cruzeiro, aí chegou o Ronaldo, ele não quis continuar, então são tratativas iniciais, goleiro Jailson pode ser o novo camisa 1 do América até esta recuperação do Matheus Cavicchioli, João Vitor Cirilo. Gosta da ideia, Alexandre Simões? Acredito que é um goleiro experiente, jogou Libertadores, claro, com Palmeiras é bicampeão, como reserva, ok, mas já viveu a competição, acredito que é uma boa saída pro América sim, porque não é momento de aventura, né Cirilo? Não é momento de teste, de... O América precisa de um goleiro experiente, e eu acho que o Jailson pode suprir a ausência do Cavicchioli com maestria. São questões, é importante destacar que são contextos diferentes do Cruzeiro e do América. O Cruzeiro quando contratou, tava buscando contratar o Jailson, né, acabou que não deu certo, não foi adiante após a transação aí pra chegada do Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro tava buscando um goleiro já com 40 anos pra tá com uma alternativa a um goleiro de 41. Exatamente. O América vai buscar um goleiro pra ser uma alternativa imediata a um goleiro que também já era experiente, mas que não vai poder atuar. O Jailson vai chegar pra ser titular do América. Sem dúvida. E além de... As outras opções são Jori, Jori e Ayrton e mais gente da base. É, exatamente. Então, o América não vai confiar, vai contratar goleiro, né? Precisa. Não tem dúvida quanto a isso. Mas pensando nisso, no cara que vai chegar e também porque hoje o América está vivendo uma realidade financeira que o permite fazer mais gastos do que o Cruzeiro e vai buscar goleiro pra jogar Copa Libertadores, pra jogar Serie A do Brasileiro. Também por esse contexto, acho o Jailson um bom nome, um goleiro com história, com bom desempenho. Acho que o América tá indo por um bom caminho.